O maior festival de jazz do Brasil está de volta. BMW Jazz Festival. Ambrose Akimuzir, estrela ascendente do jazz contemporâneo, traz liberdade de volta à música. Clayton Brothers Quintet, a classe e a perfeita sintonia dos irmãos John e Jeff Clayton e seu quinteto de ases. Darcy James Harden Secret Society. A tradição das big bands é reinventada por um dos mais criativos músicos do jazz atual. Charles Lloyd Quartet. Beleza, elegância e total integração sonora compõem o som do novo quarteto deste poderoso e aclamado sax tenor. Toninho Ferranucci e Bebê Kramer. O moderno acordeon brasileiro na execução de dois instrumentistas excepcionais e seus convidados. Ninet Miles. O trio formado por saxofone, trompete e vibrafone unem o melhor da música americana à cubana. Forever. Chico Rhea, Stanley Clark e Danny White mostram sua aclamada união, vencedora de dois Grams, com o melhor do jazz fusion. Trombone Short. O jovem instrumentista e seu grupo fazem o novo som de New Orleans com muito funk e soul. Massive Parker, P.U.E. Willis e Freddie Wesley. O legado do funk de James Brown e George Clinton volta ao Brasil em uma roupagem contemporânea e contagiante. BMW Classes. Workshops na escola de música Tom Jobim com lendas vivas do jazz, como Tico Rhea e Charles Lloyd. Show ao ar livre. O jazz vai ao Parque do Ibirapuera com apresentações abertas ao público. Em São Paulo, de 8 a 10 de junho, no Via Funchal. No Rio de Janeiro, de 11 a 13, no Teatro Oi Casa Grande. A homenagem, a maior aventura artística feita pelo homem, volta ao Brasil. BMW Jazz Festival.